Os convocados no processo seletivo para a contratação temporária da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá enfrentaram muitos problemas durante a entrega de títulos marcada para hoje e amanhã em uma faculdade da capital. Luiz Vieira mostra pra gente. Muita, mas muita gente. Todas essas pessoas estão aqui após a convocação na seleção para os contratos temporários da Secretaria Municipal de Educação. O chamamento foi feito para a entrega de títulos e teve gente que chegou às 3 horas da manhã para garantir o atendimento. Mas com a imensa fila que se formou na parte interna e principalmente do lado de fora, muitos candidatos já estavam esperando há mais de 6 horas. Alguns chegaram a tomar chuva, muitos outros foram embora. Tem gente que está desde as 6 e pouco, 7 e pouco da manhã, ainda está lá dentro. Então, assim, num ponto, para quem é contratado, que precisa desse serviço, desse contrato, é uma falta de desrespeito. Agora não está chovendo, mas quem estava na chuva desde 7, 9 horas e pouco da manhã, é uma chuva forte. Então a Secretaria Municipal de Educação, junto com o Selecom, devia ter organizado melhor. Uma má organização da Selecom e da Prefeitura de Cuiabá, porque a nós fomos convocados na segunda chamada e até agora a gente está aqui sem ser atendidos. Tem pessoas que chegaram logo após nós, que já estão lá dentro sendo atendidos. Fizeram assim como uma organização de entrega de senha, houve 4 senhas com a mesma numeração e as pessoas que estão logo após nós já entraram. Processo seletivo simplificado, então essas pessoas que estão aqui hoje já fizeram prova objetiva e de acordo com suas colocações na prova objetiva, essa relação foi divulgada semana passada, elas foram convocadas para hoje entregarem títulos aqui na Fakes, hoje e amanhã, de 9 às 17 horas. Então nós estamos fazendo um esforço concentrado, porque o resultado final está previsto para o dia 28 de janeiro, para que as aulas iniciem no início de fevereiro. Há necessidade de celeridade nesse processo, é um processo simples, mas as pessoas têm que entender que elas têm dois dias para entregar os títulos. Quem não conseguir entregar hoje ou não quiser vir hoje a Fakes pode vir amanhã e até às 17 horas estaremos atendendo e depois das 17, todos que estiverem aqui com títulos serão atendidos. As convocações são para 27 funções, de acordo com o edital. Mais de 4 mil pessoas foram convocadas para a entrega dos documentos, que acontecem em apenas dois dias, e na sala de atendimento, apenas 10 atendentes. O diretor da empresa, organizadora do concurso, alega que alguns candidatos não se informaram antes sobre o edital, o que dificultou ainda mais o processo. As pessoas foram convocadas com muita antecedência, sabiam que tinham que estar aqui, mas muitas pessoas estão vindo aqui sem sequer saber para quê. Então, às vezes, o candidato não lê o edital e, mal informado, acaba não comparecendo com a documentação certa. Então, ele vem, tenta entregar, volta em casa, deixa as cópias em casa, volta correndo para entregar. O candidato, às vezes, não lê o edital. Isso, às vezes, atrapalha o andamento. Letícia reclama de um outro problema. A cuidadora do filho dela, que é autista, foi aprovada na prova, mas não foi convocada, o que já traz uma preocupação sobre quem irá cuidar da criança. Eu tenho um filho autista e a Cade, me informaram que se a Cade dele passasse no processo seletivo, ele continuaria com a mesma Cade. Ela passou no processo seletivo, fez tudo certo e não foi convocada para a entrega de títulos. E a maioria dessas pessoas que estão aqui, elas passaram na prova por pontuação. Mas, se você for ver a prova, eu tenho a prova aqui no meu celular. A mesma prova de Cade foi a prova com o pessoal da faxina, motorista. Nenhuma questão na prova pergunta sobre quem cuida de crianças com deficiência. Ou seja, eu entrego meu filho na mão de uma pessoa que não tem qualificação nenhuma para cuidar deles. Entendeu?